Beleza, vamo pegar, vamo pegar Pararam 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 onde nós paramos O problema é que eu só tenho 30 munições Eu te passo Chega ai Alan, os cara chegou ai, cuidado, cê tava muito longe Cê cai, não da pra te levantar O outro chegando O outro chegando Chegou na rua aqui É, parceiro não Bora, bora Os caras tão vindo por ai Pelo... Dentro do cemitério Peguei um Boa Boa, boa, boa Aí jogou o que sabe Nossa, que...